Este documentário é mais uma homenagem do PCdoB ao nosso querido e inesquecível Bergson. Nele contém depoimentos de seus familiares, sua mãe, sua irmã, de amigos, de companheiros de jornada no movimento estudantil e no PCdoB em 1968. Fruto da luta de Bergson Gujão, Jana Barroso, Teodora de Castro, Custói de Saraiva, vencemos o período de arbítrio. O avanço da democracia no Brasil possibilitou a localização dos restos mortais de Bergson, que volta ao Ceará com honras de Estado e sendo homenageado pelo seu povo. Ouviram do Ipiranga as margens plávidas De um povo heróico, grado e retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Uma vez ele está sentado lá na metade da casa, ele estudando, ela passou um carro, zoológico, por favor me arranje mais nova, porque minha mulher está no hospital precisando de sangue e eu não tenho dinheiro. Eu também não tenho dinheiro não, mas tenho sangue. Aí botou no carro e levou para Santa Carla para te dar sangue. Eu tenho que fazer essas coisas, eu não tenho dinheiro maravilhoso. Amoroso não passava por onde a gente não desse um cheiro. E aí um dia se afobou. Ô Bex, tu só vive cheirando a gente. Papai, o Bex está me cheirando aqui, eu não quero que ele me cheire. Aí o papai disse assim, mas por que não? Eu acabei de nomear ele o cheirador oficial aqui de casa, você não quer cheiro dele. É assim, umas coisas meio... O Bex era uma pessoa assim, muito feliz. Ele estava sempre de bem com a vida. Fazia tudo por uma amizade. Para fazer uma amizade, ele estava sempre disposto a ser amigo das pessoas. Ele queria muito, ele vivia muito em basquete. Com o Luiz Coelho, o clima do Nauro. Ele jogava muito, viajava muito. Conheceu quase o Brasil todo, eu acho, essa brincadeira de juvenil e adulto de basquete. Viajando com o Dr. Luiz Coelho de Carvalho, que era diretor de basquete do Náutico. Meu pai era diretor de xadrez e jogos instrutivos. Na época secundarista, Bex jogando basquete. E a gente torcendo contra ele, porque ele era adulto escola. Mas com o maior respeito por ele ser um grande jogador. Jogador que chegou à seleção cearense de basquetebol. Que foi vice-campeã brasileira de basquete. Quando ele terminou o Colégio Castelo, ele fez vestibular e passou. Não entrou, porque o número de vagas era pequeno. Acabou e ele foi servir ao CPOR, que estava na hora. Com acho que dois ou três meses que ele estava lá, nem sei se tinha isso tudo. O instituto chamou e ele disse, então pronto. Cessou o compromisso dele com o CPOR e foi para o Instituto de Química. Logo que entrou na universidade, com pouco tempo ele era presidente do diretório acadêmico João XXIII, dos institutos básicos. Que era Química, Física e Matemática. E no ano seguinte, vice-presidente do DCE. Na diretoria encabeçada pelo Zé Januíno Neto. Nessa época da faculdade dele foi muito bom, porque tinha um grupo muito unido. Que gostava muito de música. Eu gostava muito de cantar as músicas do Noel Rosa e eu de ouvi-las. Eu sempre cantei mal, não sabia cantar. Aí ele se esbaldava cantando as músicas do Noel com o Rod Rogério. E era muito frequente que a gente, depois das reuniões, depois das manifestações, das passeatas, nos juntássemos para tocar violão e cantar. Da Química, foi que começaram as passeatas, aí ele começou a ser realmente líder estudantil. Tínhamos muito respeito pela liderança que o Bexos exercia por sua ponderação, por sua clareza ideológica e por suas atitudes sempre muito corajosas. Ele foi vítima, assim, da violência policial quando tentava salvar um carro que ia explodir. O Gabriel, aliás, salvou o carro. Ele que não se salvou, ele e os companheiros que estavam salvando esse carro na praça de Alencar, em frente à faculdade de odontologia. Ele acabou estragar o carro, o dono do carro, coitado, não tinha culpa nenhuma disso aí. Ele passou três meses hospitalizado, mas sendo processado porque estava na passeata, foi um dos presos na passeata. E, para você ver a vida como é, quem prendeu o Bergson, na tal passeata de 68, se chama delegado do DOPS, doutor Luiz Coelho de Carvalho. que o papai dava, por escrito, a responsabilidade pelo Bergson a ele, como se fosse o segundo pai, né? A marca do Bergson, que fica maior em mim, era essa abertura que ele tinha para o diálogo. Sem perder a firmeza das convicções que ele tinha, mas tinha essa profunda consciência de que é possível se trabalhar politicamente com posições diferentes e chegando a um consciência em muitas situações. Aquela pessoa que a gente gostava de lidar com ele, de conversar com ele, uma pessoa de bom senso, uma pessoa integrada dentro do movimento estudantil e com muita determinação política de fazer um mundo melhor. Se revelou, assim, uma liderança com a maior capacidade, como já foi muito bem frisado, capacidade de diálogo, capacidade de agregar.